Fala, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Eder, e hoje daremos continuidade à postiva na nossa aula 2. Então, na primeira aula, a gente respondeu as questões, né, vocês responderam, falei um pouco de população absoluta, população relativa, densidade demográfica, e hoje a gente vai entender um pouco como essa população vai se distribuir, seja no Brasil, seja no mundo, quais são os motivos, né, o que levam as pessoas a se fixarem em alguns lugares e a povoar mais alguns lugares do que outros, né? Então, vamos lá para a página 5, no texto chamado A Distribuição Territorial da População. A gente vai fazer a leitura dele, vou explicar algumas coisas para vocês, a gente vai falando aqui, e depois teremos algumas questões para vocês responderem que vai ficar de tarefa, ok? Então, vamos lá. A distribuição territorial da população no mundo, a distribuição geográfica da população é desigual, né? Já falei para vocês isso na aula passada, que a população não vai ser totalmente igualitária em todos os lugares, né? De modo geral, essa se concentra nas regiões cujas características ambientais são mais favoráveis. As áreas com ardentidade demográfica apresentam menor altitude, são próximas aos rios, o que facilita o acesso à água, apresentam solos mais férteis e climas temperados e tropicais. Então, acesso à água, né, primeiro motivo, solos mais férteis para agricultura, climas temperados ou tropicais, né? Esses são os principais motivos que levaram as populações a se fixarem em alguns lugares mais do que em outros, isso em todo o decorrer do processo histórico. Por isso que a geografia, para a gente compreender ela, a gente nunca pode desprender ela da história, a gente precisa entender toda essa motivação que levaram as pessoas a se distribuírem em todo o planeta Terra, né? Então, as regiões com maior atitude, a exemplo das cadeias montanhosas e as regiões com climas frios, vão apresentar menor povoamento, porque lá as condições de vida são um pouco piores do que em locais com mais água, com clima mais ameno, ok? As áreas equatoriais também, com florestas densas, como a Amazônia, também apresentam menor densidade populacional. Então, sempre quando eu falo de clima extremo, seja um clima muito seco, como nos desertos, climas muito úmidos, como na região equatorial, né, muito floresta, ou climas muito frios, seja nos polos norte, polos sul, áreas de altas latitudes, não serão áreas com menos populações. É o que a gente observa aqui no mapa, né? Vocês podem olhar também o mapa da página 6 de vocês aí, mundo nível de densidade demográfica, né? Então, aqui na legenda está o nível de densidade demográfica, ou seja, de habitantes por quilômetros quadrados no mundo, de baixo até alto, né? Aqui vocês podem reparar que no norte do Canadá, na Groenlândia, são áreas que vão ter pouca povoação por causa do frio, né? Aqui na Austrália, né, também vai ter pouca povoação por causa do deserto. Aqui no norte do Brasil, pouca povoação por causa do clima equatorial, das florestas. Aqui no norte da África, também tem o deserto do Saara, também pouca povoação, né? E os locais com mais alta densidade, são os vermelhos aqui, né? A gente observa aqui na região sudeste do Brasil, Estados Unidos aqui, a região do Nova York, né? A Europa aqui, Alemanha, Espanha. Então, no mapa, a gente consegue visualizar aí, através dessa legenda, qual é o nível de densidade demográfica nos lugares, e entender a motivação que levaram as pessoas a se fixarem mais em lugares do que em outros, né? Então, sempre levar em consideração o clima, levar em consideração o acesso à água, o acesso à agricultura, isso historicamente. Hoje, o que vai demandar mais é a questão econômica, né? Então, onde tem mais concentração de emprego, maior nível de vida, as pessoas tendem a ir para esses lugares para ter uma sobrevivência mais adequada, ok? Aí, já no Brasil, a densidade demográfica, como eu disse para vocês na aula passada, vai ser de 24,8 habitantes por quilômetros quadrados, né? Que vai ser apenas uma média no país, né? Porque o Brasil tem uma distribuição bastante desigual, né? Região sudeste, muita população, região norte, pouca população, então, na média, vai dar esses 24,8 habitantes por quilômetros quadrados. E os fatores sociais, socioeconômicos, históricos, que levaram essa concentração populacional no Brasil, a gente precisa entender isso lá no processo colonial, né? Onde os portugueses chegaram primeiro? Chegaram na região litorânea. Então, foi onde foi se construída as primeiras cidades, né? As primeiras vilas. Por isso, a população brasileira se concentrou naquele período mais na região litorânea, né? A população brasileira e a população portuguesa também que veio para cá, né? E foi colonizando o nosso país. A interiorização do Brasil, ela é um pouco mais recente, assim, historicamente, né? Dos outros séculos, né? Que o Brasil, os colonizadores foram para o interior colonizando outras áreas. Porém, naquele momento, a urbanização do Brasil se concentrou mais na faixa litorânea, né? Então, as regiões brasileiras mais populosas em ordem decrescente vão ser a Sudeste, depois Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O Sudeste, a região mais rica e industrializada, vai concentrar 42% da população, com destaque para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os mais populosos do mundo. Do mundo, não, do país, né? Estamos falando do Brasil. Então, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? De cada dez brasileiros, mais de quatro moram nesses três estados. Então, para a gente, num país que vai ter 27 estados, né? Muita gente concentrada em uma pequena parte do território, né? Isso se explica hoje pela questão econômica, justamente nessa região Sudeste, que vai ter um desenvolvimento econômico maior. O estado com maior densidade demográfica é o Rio de Janeiro, com 365 habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, para vocês terem uma ideia, a média do Brasil é de 24 habitantes por quilômetros quadrados. No Rio de Janeiro, tem 365. Na capital, né? Brasília, no Distrito Federal, vai ter 444 habitantes por quilômetros quadrados. Então, para a gente ver essa desigualdade entre concentração populacional em todo o país, né? O Centro-Oeste e o Norte vão ser as regiões menos povoadas do país, embora tenham registrado alto crescimento populacional nas últimas décadas, graças à chegada dos imigrantes, principalmente do Sul, Sudeste e Nordeste. Então, a região Centro-Oeste vai ter esse destaque nos últimos anos, por causa também do avanço do agronegócio nessas regiões, o que levou muitos migrantes a tentarem uma vida melhor nessa região, seja por acesso à terra, ou seja, por empregos gerados através da agricultura, né? Então, o mapa aqui do lado, pessoal, vai mostrar essa distribuição populacional do Brasil. Esses pontos roxos aqui no mapa são os pontos onde vai ter mais quantidade de população. Então, olha aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Geralmente, nas capitais, tem uma concentração maior populacional, mas aqui no estado de São Paulo, como um todo, vai ser um estado bastante populoso. Agora, se a gente olha aqui para cima no mapa, mais ao norte, a gente vê estado de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, né? Você não vê tantos pontos roxos aqui, porque não tem uma concentração populacional tão grande nesses lugares, ok? Então, é por isso que eu reafirmo que o Brasil tem uma distribuição de população desigual, enquanto alguns estados têm muita população, né? Tem muita densidade demográfica, muita população relativa, em outros estados a população relativa ou densidade demográfica é bem baixa, certo? Então, a partir disso, oitavo ano, vocês vão responder algumas questões aí que eu vou deixar. Vou deixar 4, a 5 e a 6, né? Então, a 4, na página 6. Questão 4. Conselho do mapa mundo, nível de densidade demográfica, cite exemplos de países pouco povoados e muito povoados, ok? Então, aqui, terão, vocês vão citar os exemplos. Quais países têm muita população e quais países têm pouca população? Só observando nesse mapa, ok? Tá bem tranquilo aí, é só observar o mapa, ver aqui a legenda, que vocês conseguem responder numa boa, ok? 5. Explique as características da distribuição da população do Brasil com base na leitura do mapa apresentado acima, né? Então, vocês vão explicar o porquê tem concentração populacional no Brasil em certas áreas, em certas regiões, outras não tem tanta. Então, vocês vão interpretar esse mapa aí acima, né? Que é o da página 7, ok? Isso é da questão 5. Tem questão 6. Considerando que o estado do Paraná tem área de 199.307 km² e população absoluta de 11.400.000 mil habitantes. Qual a densidade demográfica do Paraná? Então, vocês vão calcular, né? Como que se calcula a densidade demográfica? Só voltar lá no texto, ó, vocês vão na página 4, é só dividir a população absoluta pela área. Qual a população absoluta do Paraná? 11.400.000. Vocês vão dividir por 199.307 km², ok? Aí, e aí vocês vão ter a densidade demográfica do Paraná. Simples, tranquila. Então, para a aula de hoje, eu vou deixar de obrigatório as questões 4, 5 e 6, ok? Só essas três. Agora, se vocês quiserem tirar um ponto a mais com o professor aí com geografia, vocês respondem a 7 e a 8, que aí eu dou um ponto a mais na hora que vocês mandarem atividade. Então, vocês falam, professor, fiz a 7 e a 8 também. Daí, eu dou um ponto a mais na nota de vocês. Certo? Entenderam? Então, para a aula de hoje, obrigatório a 4, 5 e a 6. Se vocês responderem a 7 e a 8, que demanda um pouco mais de pesquisa, né? Um pouco, pensar um pouquinho mais, eu dou um ponto de atividade para vocês na 7 e na 8, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, o professor fica à disposição aí na quinta-feira, todo dia aí nos grupos de WhatsApp, né? E tirem dúvidas, mandem as atividades, se isso vale nota, ok? Não deixem para a última hora. Certo? Ficamos por aqui, né? E até a próxima semana.